Me conectem com o Ricardo Lima, tá chegando aqui, gente, denúncia de assédio contra um digital influencer. O caso é direto lá de Joca, de Jericoacoara. Ricardo Lima, é Amanda? Amanda Abdala, é isso? Amanda Abdala é quem vai trazer os detalhes pra gente desse caso. Amanda, o suspeito, esse aí, ó. O suspeito já teria um histórico de assédio. Olha aí, gente, esse homem que aparece na sua tela já teria, então, um histórico de assédio contra outras mulheres. Amanda Abdala está acompanhando este caso. Amanda, nos traga detalhes, ele já está preso. O que se sabe aí após esse digital influencer, né, está sendo denunciado de ter tentado aí atacar uma pessoa lá em Joca, de Jericoacoara. Nos confirma essa informação, Amanda. As imagens, inclusive, que foram ali registradas através das câmeras de segurança do próprio estabelecimento comercial estão sendo analisadas. A vítima disse que estava dentro da própria loja, sozinha, quando recebeu esse influencer, conhecido como Pezinho. Ali ele disse que iria passar alguns dias em Joca de Jericoacoara e precisava de roupas. Ele, a princípio, ele foi muito educado, começou a elogiar, ali, falando da boca dela, do sorriso, das feições, até que ele foi exagerando. A vítima começou a se sentir desconfortável e, em um determinado momento em que ele começou a experimentar as roupas, ele mostrou para ela que estava excitado. Ali a vítima, claro, comunicou à polícia, o caso está sendo analisado, investigado, para que esse influencer venha responder, sim, pelo crime cometido por ter assediado essa mulher dentro da própria loja. Ela disse que durante ali todo o momento, a princípio, ela tentou relevar, continuar o atendimento, mas logo ela foi se sentindo bastante desconfortável, até o momento em que ela percebeu que ele estava excitado e que ele estava mostrando isso para ela. Olha, ali em Gijoca de Jericoacoara, nós temos um delegado muito atuante. Quero pedir o apoio aqui da delegacia de Gijoca de Jericoacoara para que possam tomar providências. Para que possam tomar providências, a informação que nós temos é de que esse homem que aparece na sua tela, ele já teria um histórico de assédios. Ele já tem um histórico de assédios, é isso que nós estamos confirmando aqui e pedimos hoje o apoio da Polícia Civil de Gijoca de Jericoacoara. Está aí, a vendedora já registrou, já compareceu à delegacia, já fez o registro e agora cabe à Justiça, cabe à Polícia Civil tomar providências. Porque até quando, hein? Até quando vão deixar este homem continuar assediando mulheres? Está aí uma trabalhadora, uma mulher séria, está indignada, está indignada do que aconteceu com ela dentro dessa loja e a polícia precisa agora tomar providências. Está aí a cara do homem, está aí todas as informações, o registro feito pela vendedora e agora nós cobramos providências da Polícia Civil. E, Amanda, esse caso merece o nosso acompanhamento também. Esse caso merece, por conta aí desse homem já ter histórico de outros assédios. Eu peço a você, Amanda, a nossa produção, que continue acompanhando. Vamos pedir aqui uma resposta da delegacia lá de Gijoca de Jericoacoara, quais as providências que foram tomadas. Essa mulher, inclusive, precisa de proteção. Ela foi corajosa, procurou a Polícia Civil, fez o registro, está indignada, está indignada e a polícia precisa ficar do lado dela. Nós estamos do lado dela, ela não está sozinha, não. Nós vamos continuar acompanhando e cobrando aí por Justiça. Obrigado, Amanda. Novas informações sobre este caso. A gente espera que ele possa ser preso e responder pelo crime. A gente espera que a Justiça seja feita, comece a ser feita ainda essa semana. Obrigado, Amanda.